Olá amigos do canal AFS Sports, bem vindos a mais um vídeo. Inscreva-se no canal e o ajude o canal a chegar aos mil inscritos. É grátis, somente tocando o botão. Douglas Franklin da Silva, o craque que teve a sua vida salva por ter vindo jogar no Bahia. Mayer deixou de assinar com o América RJ para jogar em Salvador em 1972. Avião que o levaria para o rio caiu e matou todos os passageiros. Nascido em Santos, em 9 de setembro de 1949, Douglas da Silva Franklin costuma dizer que o Bahia salvou a sua vida. Talvez por isso tenha dado a vida ao clube. Em 8 anos com a camisa tricolor, Douglas construiu um reinado e tornou-se, para muitos torcedores e parte da imprensa, o maior jogador da história do Bahia em todos os tempos. Crê da Vila Belmiro, ela chegou ao Santos levado pelo goleiro Manga, não o consagrado, ex-Botafogo, interesseleção, e cresceu em um peixe que tinha Pelé, Coutinho, Clodoaldo e companhia. Douglas jogou futebol profissional até 1988. Filho de um enfermeiro e fotógrafo com uma escriturária, Douglas manifestou desde cedo a paixão pelo futebol. O futuro craque era vizinho do goleiro Manga, que defendeu o Santos entre 1953 e 1959. Sob a tutela de Agenor Gomes Manga, passou a frequentar os treinos do Peixe. O garoto cresceu como sócio do clube, mas deu os primeiros passos no As Negro, time de Várzea em Santos. Aos 13 anos, entrou na Universidade de Craques da Vila Belmiro para defender o clube paulista. Já no infantil, atuou ao lado de Clodoaldo e Negreiros, antes de se juntar a Edu, Nenê, Fito e Picolé. O Bahia deu a vida a Douglas, e Douglas deu a vida ao Bahia. Sem espaço na Vila, Douglas foi em busca de um novo clube. O América RJ abriu-lhe as portas, mas o presidente do clube na época, Juliette Coutinho, estava em viagem internacional, o que impediu a assinatura imediata do contrato. No clube carioca, ele teria a missão de substituir Edu, irmão de Zico, que estava machucado e ficaria sem condições de jogo por um longo período. Enquanto treinava no América RJ, aguardando a assinatura do contrato, Douglas viu o Bahia entrar na sua vida. Ao tomar conhecimento que Douglas treinava, ainda sem contrato, no América RJ, o tricolor baiano preparou uma operação de guerra para tirá-lo do clube carioca. A missão contou com a participação de dirigentes e até de membros da imprensa baiana. A passagem de avião que o levaria de São Paulo para o Rio de Janeiro já estava comprada, mas teve que ser cancelada. Era 13 de abril de 1972. Em vez de fazer a ponte aérea, Douglas embarcou para Salvador. Na chegada à capital baiana, acompanhou pelo noticiário uma tragédia. O avião samurai, como era conhecido o modelo NAMCS11 da Avasp, que levaria o jogador de São Paulo para o Rio de Janeiro, se chocou com a Serra da Maria comprida e matou todos os 25 ocupantes. Se não fosse o contrato do Bahia, o jogador teria sido mais uma vítima da tragédia. Douglas acredita que o clube baiano salvou a sua vida. Portanto, era chegada a hora de agradecer. Entre 1972 e 1980, Douglas construiu um reinado de glórias no Bahia, onde era a principal referência técnica daquele time. Foram 211 gols, o que faz dele o segundo maior artilheiro da história do clube, ainda que, nas suas contas tenham sido 333, 79 a mais do que Carlito, maior artilheiro tricolor com 254 gols. Douglas foi um dos comandantes do épico heptacampeonato estadual entre 1973 e 1979, maior sequência de títulos do futebol baiano. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se você conhece ou já ouviu sobre Douglas no Esporte Clube Bahia e participe desta homenagem deixando seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.